E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá sensacional porque hoje é um dos vídeos mais top que eu gosto de fazer aqui Que é montando, aumentando o nosso arsenal gratuitamente Segue essa dica do Tubarão que vocês vão longe, vão conseguir um arsenal de respeito Que quem vier invadir sua base vai tomar chumbo grosso Galera, bota o like de vocês aí, arrebenta o like de vocês E hoje nós vamos o que galera, abrir nossos 15 caixotes dos vendedores aí Vai juntando, arrebenta o pegador num dia, beleza? Tem que sempre ir no vendedor galera, sempre ir no vendedor Então brota aquele like aí, vamos abrir aqui E depois eu vou farmar o que galera, eu vou farmar aquele minério de ferro, minério de cobre Porque a gente precisa evoluir a nossa base, eu quero no sábado tá trazendo o nosso cofre nível 3 Eu quero ver de 15 em 15 dias trazer um cofre nível 4, aliás Um cofre de ferro, boladão, aquela blindagem que não entra nem... Aquele lança-granada galera, não entra nada, beleza? Então vamos colocar um abrir aqui, beleza? Vamos colocar um abrir aqui, vamos começar abrindo aqui Vou abrir a parada toda aqui que a gente ainda tem que tomar mais paradinho Veio uma espadinha aí, beleza? O facão Uhul, moleque! Veio a 12 boladona aqui, ó Veio um AK, show de bola Vamos lá, vamos agora abrir aqui nessa sequência aqui Outra 12, meu Deus do céu, que eu fiz show de bola Três armas de fogo, isso é que é o tubarão Agora veio aquele cano boladão lá, beleza? E aqui veio outro facão Show de bola, vamos aqui de novo No meu gino sapatinho, uma gloquizinha Uma gloquizinha boladona, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Racha a cuca neles Ó galera, vou invadir com um Scar, beleza? E vamos agora ver aqui outra espingarda, cara Galera, eu quero matar o Big Yoni, cara Mas o Big Yoni não tá aparecendo mais na floresta, né? Cara, aquela floresta lá, tá a porra da bruxa lá, fedorenta lá, beleza? Um caninho ali, show de bola Outra gloquizinha, rapaz, tá bonita essa parada aqui, hein, galera? Só arma de fogo, ó Vamos lá, vamos nessa aqui daqui pra gente poder ver Facão, né galera? Facão é bom Outra, ah, moleque, quatro espingarda tá Carne de pescoço Vamos botar aqui na ordem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Armas de fogo Topzera demais Esse arsenal aqui ficou boladão Vou até tirar aqui, cara Vou levar uma... Uma M16, né, galera? Vou levar uma M16 agora O que que a gente vai partir? É dois vídeos em um Nós vamos partir agora pra gente, nossa missão lá Que é... Rapaziada, é o seguinte Nós vamos invadir o comboio Apareceu o comboio pra gente Vamos invadir o comboio Porque é mais top do que lá, né, galera? Eu guardei aquelas picareta ali E nós vamos aqui Abertura Caraca, malandro Abertura Aumentou o arsenal E a Bi invadindo coisa Vídeo top Vídeo top aí Vamos lá O evento do comboio aqui Vamos ver Só que eu só vim com arma de fogo, galera Eu só vim com arma de fogo aqui, infelizmente Beleza? Beleza, show Vou matar esses putas aí todinha aí, galera Sem enrolação, beleza? Show Ali Já era, cara Ah, moleque Geral morrendo, galera Geral morrendo Capotou ali, bonito ali O gordão, ó Um inchado ali Nem vai ver a gente matar ele, cara Nem vai ver a gente matar ele Show de bola Tá muito fácil, cara Tá muito fácil Vamos lá Será que a gente vai encontrar o dedo aqui, galera? Beleza, show Nossa arma vai acabar aqui Vambora, tuba Vambora trocar de arma aqui rapidão Que essa arma aqui, galera A gente vai pegar e A gente vai pegar essa arma aqui Vou abrir Vou matar todo mundo primeiro A gente vai pegar essa arma aqui E vamos botar na nossa máquina lá, cara Que o nosso foco tá sendo as armas de fogo Beleza, show Capotou Parceiro, tem outro zumbi ali, ó Show Ih, moleque Tá fácil demais Ih, 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 ih Ih, moleque Quem é aquele ali? Ah, não vem não, neném Não vem não Ih, eu acho que é o Evento da... Ih, é um evento diferente esse, hein Ih, rapaz Tem o frenético aqui, galera Que isso? Frenético aqui, cara Ó Gigante frenético Beleza Show Capotou feião, parceiro Capotou feião Com essa cara de Maracujá Velho Beleza Vamos ver se tem mais coisa pra cá Tem, ó Tem mais um zumbizinho ali, ó Show Já zeramos aqui? Já limpamos tudo? Que isso? Vamos pegar esses itens deles Vamos limpar os zumbis do chão? Vamos limpar os zumbis do chão Beleza E vamos deixar as paradas mais importantes Por último aí Que eu quero ver vocês assistindo até o final vídeo Vai deixando nos comentários Quem tá assistindo o vídeo aí Beleza? Show Show de bola Pega aquele zumbi aqui, boladão Será que tem muita coisa aqui de boa? Será que a gente vai conseguir o dedo O dedo do meio, galera? Vamos ver Vamos começar a abrir aqui Vamos lá Vamos começar a abrir aqui os cachorros Pra gente Moleque, que isso, cara Aí sim, cara Eu ia fazer uma parada Cola Sempre é bem-vindo Cola Vamos abrir aqui Ah, tem um Tem um caído aqui, galera Tem um caído aqui Vamos pegar aqui, ó Ah, vai que tinha uma coisa boa aqui, né? A gente tem que sempre tentar, né? Vamos ver, cara Esse evento aqui é top Veio pra ficar, hein, galera? A Kifi falou que veio pra ficar Então Vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos Que a parada aqui vai ser insana, cara Vai ser insana mesmo Opa Show Essa parada aqui eu não quero Mas vamos levar Vamos levar que pode ser importante, tá, galera? Vamos levar que pode ser importante Já viemos aqui, beleza? Vamos lá, galera? Vamos lá Porra, final de semana vai ter vídeo top, hein, galera? Final de semana vai ter vídeo top Galera Ajuda o Tubarão aí Com relação aos vídeos de Aos vídeos de Free Fire, galera Porra, dá uma moral aí pro Tubarão aí Eu sei que vocês curtem O Tuba Então dá aquela moral violenta aí, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí Pega aí Vou jogar aqui Vou jogar o que fora? Vou jogar esse pano aqui fora Vou pegar essa Essa paradinha aqui Vamos abrir aqui, ó Show Não veio o dedo do meio não, hein, galera? Não veio o dedo do meio Pega aí Depois eu pego essas roupas aqui, galera Depois eu pego essas Vamos pegar a corda aqui? A corda eu não vou deixar não Depois eu Eu vejo o que eu faço com essas roupas aqui, ó Não veio o dedo do meio Brincadeira, galera Por quê, fi? De vacilação, hein? Que isso, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não veio mesmo Será que não veio? Vamos rodar aqui Acho que esse aqui eu não abri não, hein Abri Beleza Vamos dar mais uma verificada aqui, cara Esse aqui eu acabei de abrir agora Beleza Show Não veio Porra Sacanagem De repente tem algum caixote aí perdido aí Que a gente não abriu, né? Vamos ver Esse aqui eu vou parado Vamos por aqui A gente vai por aqui Pra gente ver, né? Vamos lá Vamos ver aqui, ó Abrimos aqui Beleza Esse caixote aqui nós abrimos Show de bola Esse aqui é o último caixote Abrimos também Que é o tanque aqui Beleza Show de bola É, não veio, cara Não veio Esse evento aqui agora Trolou o tuba, né? Trolou o tuba Vamos botar aqui as paradas aqui Vamos pegar tudo que tem direito lá, tá, galera? Vamos pegar tudo que tem direito lá Vamos comer essa parada aqui Vou jogar fora isso aqui Beleza? Vou jogar essa arma pra cá Vou jogar essa bota pra cá Mais o que que eu jogo pra cá, galera? Mais o que que eu jogo pra cá? Vamos jogar essa aqui pra cá Vamos jogar essa comida pra cá Beleza Show de bola Vamos lá pegar o restante lá, galera Vamos lá pegar o restante lá Que a gente não pode deixar passar nada Beleza Aqui não tem nada Beleza Show Show Aqui também nós deixamos tudo Vamos aqui nesse container Nesse tanquezinho aqui Beleza Acho que ele deixou com nada, bem dizer Ó Pegamos tudo, cara Esse daqui foi meio que é trefe, hein, galera? Esse evento aqui foi meio que é trefe Beleza Não curti esse Infelizmente não curti Vamos deixar essa aqui Vamos pegar isso aqui Beleza A roupa é sempre bem-vindo, né, galera? A roupa é sempre bem-vindo Beleza Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Abertura de 15 caixotes Beleza 15 caixotes boladão Olha isso Vamos lá Vamos por aqui, ó Vamos lá 15 caixotes boladões E mais essa parada aqui do evento, cara O evento não vem nada de bom Mas tá maneiro Vamos ver aqui Vamos chegar na nossa moto A gente vê que realmente veio aqui Acho que veio uma paradinha de alumínio aqui Já tá top, tá vendo? Vem uma paradinha de alumínio que tá top Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui Fui Tchau.